Com um ralo aberto, sugando cabelo dessas crianças. Devia ser objeto de processo criminal culposo pelos responsáveis. Aos responsáveis, né? Sete horas e dez minutos, sete e dez. Autoridades americanas relacionaram quinze mortes com a onda de frio. Onze em acidentes de trânsito e duas por hipotermia. Segundo informou a rede de televisão CNN. Em Chicago, quatro homens entre 48 e 73 anos morreram aparentemente devido a ataques cardíacos durante o final de semana. Enquanto desobstruíam as entradas de suas casas com paz. E a informação saiu publicada no jornal Chicago Tribune. O Itamaraty fez um alerta para que brasileiros que viajam aos Estados Unidos contratem seguros de viagem. Por causa da histórica onda de frio que atinge os Estados Unidos. de Minnesota, no norte, a Geórgia, no sudeste, com temperaturas inéditas em vinte anos. A severa frente fria afeta cento e quarenta milhões de pessoas de vinte e seis Estados americanos. Quinhentos membros da Guarda Nacional foram mobilizados em Indiana, Illinois e Nova York para ajudar a população a enfrentar a onda de frio. Nova York sofreu pela manhã ontem com uma sensação térmica de menos vinte e cinco graus centígrados. Apesar do dia ensolarado, o Central Park registrou seu recorde de frio em cento e dezoito anos com uma temperatura de menos quinze vírgula cinco graus centígrados. O recorde absoluto de frio para o Central Park foi de menos vinte e seis graus em nove de fevereiro de mil novecentos e trinta e quatro, segundo os arquivos do Serviço Meteorológico Americano. Na capital do país, Washington, acostumada a temperaturas mais amenas, a temperatura descer até vinte graus negativos, o que só tinha ocorrido anteriormente há mais de quarenta anos. Vários estados decretaram medidas excepcionais para enfrentar o frio glacial e o caos no tráfego aéreo com mais de dois mil e duzentos voos cancelados só ontem. As temperaturas frias dificultam o reabastecimento dos aviões e impedem que as pessoas que trabalham nas pistas possam ficar expostas tempo suficiente para fazer o seu trabalho. A paralisação do tráfego aéreo se transformou em um pesadelo para muitos americanos, que não conseguiram voltar para casa após as férias do final de ano. No Kentucky, um homem que havia fugido da prisão no domingo se entregou à polícia para fugir do frio. Cerca de quinhentas pessoas ficaram presas durante a noite em um trem no norte de Illinois. Os trens ficaram presos em montes de neves. Em outro trem, em Michigan, trezentas pessoas tiveram que esperar mais de nove horas para chegar ao seu destino. Ontem eu vi uma imagem, um repórter da TV Globo, com uma panela com água fervendo em Nova York. Ele joga a água fervendo para cima e a água congela no ar. Era o frio, o nível do frio glacial que se abate sobre os estados lugares. Agora, você imagina isso nos Estados Unidos, que o metrô ainda está funcionando, quer dizer, apesar dos contratempos. Se fosse no Brasil, não seria nada. Sete horas e treze minutos. Bom dia para você. Você está com frio? Repórter Jonas Melo. Bom dia. Notícias da Assembleia. Jonas Melo. Bom dia, você, Renato. Bom dia, o Gilson Lima, aí no Comandos da Máquina de Sol. Bom dia, o doutor Walter Filho. Daqui a pouco estarei com vocês, abatendo informações sobre o Maranhão, essa chacina cruel que aconteceu por lá. Mas é você que, na manhã desta quarta-feira, 8 de janeiro de 2014, manhã ensolarada, decidida, no Palácio Adalto Bezerra. E ao lado do governador Cid Gomes, do Partido Republicano da Ordem Social, presidente aqui da Assembleia Legislativa do Ceará, José Albuquerque prestigiu ontem a inauguração da nossa sede do DETRAN, na Messejana. Também participaram do evento o prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, os deputados Fernando Colares, Mauro Filho e José Sarto, líder do governo. Além do presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, Walter Cavalcante, do PMDB, e os vereadores Leonel Zianencar, Iraguaçu Teixeira e Toinha Rocha. O José Albuquerque e o Cid Gomes chegaram juntos no mesmo carro. Os dois seguiram depois, Renato, para a casa da menina Nicole, a paciente de número 1 milhão das UPAs em Fortaleza. E o governo do Estado do Ceará, através da Secretaria do Desenvolvimento Agrário, assina hoje as ordens de serviço para a implantação de três sistemas de abastecimento de água no âmbito do programa Água para Todos. As comunidades beneficiadas são Salgatinho, Malhada e Angicos, localizados em Calcaia, município da região metropolitana de Fortaleza. O Estado, através de convênio com o Ministério da Integração Nacional, investirá cerca de 441.297 reais na implantação das cisternas de abastecimento de água, beneficiando 124 famílias das comunidades que o citei agora. A Edmil Construções S.A. será a empresa responsável pela construção. A pedido do Papa Francisco, Renato, as cidades-sedes da Copa do Mundo devem promover ações e missas em diferentes línguas, como o objetivo de recepcionar os estrangeiros visitantes no país. Fortaleza atenderá com certeza o pedido do potice. Segundo o Papa Francisco Ivan Sousa, que não é o padre Francisco Ivan Sousa, ele é o coordenador da pastoral da Arteócesa aqui da capital, a proposta é que as celebrações aconteçam em dois idiomas, inglês e espanhol. O padre também não descartou a possibilidade de párocos de outros países celebrarem as missas. Portanto, na Copa do Mundo, as missas serão rezadas aqui em Fortaleza e em algumas paróquias, como a Catedral da Sé, em inglês e espanhol. Você pode assistir a missa em inglês, tá certo, Renato? E a Receita Federal libera hoje... É boa, boa. É inglês e espanhol, né? É inglês e espanhol. Quem é o padre aí que vai falar inglês? Deve ser o padre preparado, né, da igreja. O padre Clayrton, lá da Catedral, deve falar inglês, né? Com certeza. E a Receita Federal libera hoje também, a partir das nove horas, a consulta ao lote multi-exercício e restituição do imposto de renda. Serão liberados R$ 159,9 milhões a 73.581 contribuintes referentes aos exercícios de 2008 a 2013. Os depósitos serão feitos em 15 de janeiro. Os lotes multi-exercício se referem às instituições liberadas da malha fina. Você caiu na malha fina, Renato? Não sabe, mas para saber se tem a declaração liberada, o contribuinte deverá acessar a parte da Receita Federal na internet ou ligar para o Receita Fone 146. E outra informação que eu tenho para você é que existe um rumor, há rumores no Palácio do Planalto a respeito da leitura feita na entrevista em que o presidente da FIFA, José Plata, reclamou dos atrasos da obra de mobilidade urbana para a preparação da Copa 2014 em setembro. Aliás, ô Jonas, esse presidente da FIFA, esse José Plata, ele se revelou um autêntico bufão. Já já eu vou conversar aqui com o doutor Walter Filho. Ele fez críticas absolutamente procedentes. Essa Copa do Mundo do Brasil é uma paderna generalizada ali em uma bandalheira. Aí depois engoliu a língua porque a presidente reclamou no tweet. A presidente disse que vai fazer a Copa das Copas. Que Copa das Copas? Que não tem nada, só tem prontos os estádios. Nem os estádios estão prontos porque faltam ainda quatro estádios. Não está pronto nenhum serviço de mobilidade. Os aeroportos não vão ficar prontos. As obras de mobilidade não vão ficar prontas. É uma tremenda enrolação essa história dessa Copa do Mundo. É verdade. Para você ter uma ideia, existe que na reclamação do Blatter foi considerada uma vacina para que o caso do Mundial não seja bem sucedido. Depois não veio reclamar. Mas existe um jornal de grande circulação no Brasil que está mapeando toda a cidade de sete, fotografando tudo o que está acontecendo na mobilidade do Brasil. Tudo atrasado. Tudo atrasado. Tudo atrasado. Inclusive aqui em Fortaleza. E vai ser denunciado em circulação em todo o mundo para mostrar a realidade das cidades de sete que vão receber os jogos da Copa do Mundo do Brasil. A imprensa tem que bater. Olha, a imprensa tem que fazer isso. Parabéns a esse jornal. É a Folha que vai fazer isso? Provavelmente. É, parabéns a Folha. É assim que se faz. Ainda bem que nesse país nós temos um jornalismo livre para mostrar os malfeitos. E participantes do Provab, Renato, podem pedir transferência para mais médicos. Para pedir a migração entre os programas, o médico deverá permanecer no município em que trabalha. E ele está em dia com todas as atividades de ensino e serviço, incluindo a frequência obrigatória na especialização. Mas quem tem os detalhes é a repórter Paula de Castro, que está em Brasília, e participa com a gente. Médicos brasileiros com o diploma revalidado no Brasil, participantes do Provab, programa de valorização dos profissionais na atenção básica, vão poder fazer a transferência para o programa mais médicos e vice-versa. A informação foi divulgada pelo Ministério da Saúde nesta terça-feira. Para pedir a migração entre os programas, o médico deve permanecer no mesmo município em que trabalha e estar em dia com todas as atividades de ensino e serviço, incluindo a frequência obrigatória na especialização. Ainda de acordo com o Ministério, o profissional vai estar submetido à legislação do programa em que optou a atuar. O período para manifestação de interesse na transferência é entre 2 e 4 de fevereiro. O governo lançou também o terceiro edital do Provab. A iniciativa leva profissionais para trabalharem por um ano na atenção básica das regiões mais pobres, como no interior e nas periferias dos grandes centros. Os profissionais recebem uma bolsa mensal de R$ 10 mil e a possibilidade de pontuação adicional de 10% na prova de residência médica. No Provab 2014, os profissionais começam as atividades dos municípios no dia 6 de março. Os interessados podem se inscrever entre os dias 14 e 30 de janeiro na internet. Após aderirem ao programa, eles deverão escolher, entre os dias 7 e 9 de fevereiro, o local onde querem atuar. O ministério informou que os médicos que se inscreverem no Provab vão se somar aos 13 mil profissionais previstos no programa Mais Médicos até março deste ano. De Brasília, Paula de Castro. E a Petrobras lança uma gasolina menos poluente. A empresa iniciou o ano disponibilizando gasolina com baixo teor de enxofre, atendendo as exigentes da Agência Nacional do Petróleo. A Isabela Vieira tem os detalhes. O meio ambiente recebe desde o dia 1º de janeiro menos gases poluentes oriundos à queima de combustível fóssil. A Petrobras iniciou o ano disponibilizando gasolina com baixo teor de enxofre, atendendo a exigência da Agência Nacional do Petróleo, a ANP. O anúncio oficial do lançamento das novas gasolinas comum e prêmio, com menor composição de enxofre, foi feito nesta terça-feira, na sede da empresa, no Rio de Janeiro. No evento, a estatal não comentou as causas dos frequentes acidentes da refinaria de Duque de Caxias na Baixada Fluminense. A nova gasolina, chamada de F50, por ter 50 miligramas de enxofre por quilo, tem um teor 94% menor da substância, que é considerada extremamente poluente. O limite de enxofre na gasolina era de 800 miligramas por quilo, mas a Petrobras ofereceu combustível com 225 miligramas por quilo desde o ano passado. Com a mudança, a previsão da estatal é deixar de emitir 35 mil toneladas de óxido de enxofre na atmosfera. Outros gases poluentes também vão deixar de ser liberados pelos carros, consequentemente. Os donos de veículos também têm o que comemorar, explica o gerente de soluções comerciais e desenvolvimento de produtos de abastecimento da Petrobras, Frederico Kreme. Ela é uma das unidades que traz, assim, uma redução nos custos de manutenção dos carros, porque ela tem uma baixíssima formação de depósitos nos sistemas de injeção, nos injetores, nas válvulas. De acordo com a Petrobras, toda a rede de fósforos estabilizada para comercializar a nova gasolina menos poluente. O combustível será vendido pelo preço do antigo. Não há ainda, no entanto, previsão para redução do enxofre no diesel, combustível utilizado por transporte público e de carga. A Petrobras oferece desde 2013 o diesel S10 para veículos adaptados e o diesel S500, as mais antigas. A retirada deste produto do mercado, detente de regulamentação do Rio de Janeiro, Isabela Vieira. E após as mortes de presidiários em série, Renato, as cenas de barbaia, extrema no complexo penitenciário de Pedrinhas, o governo do Maranhão transferiu 22 detentos ontem para presídios federais em Mossoró, Catanduvas, Campo Grande e Porto Velho. Mas esse assunto você discute aí com o doutor Walter Filho e os ouvintes da Clube. Da Assembleia ao vivo, o Jonas Melo, repórter da Clube. Muito bem, 7h24, tá aí o Jonas Melo, repórter da Clube. Vou já já para o intervalo aqui, o meu amigo Walter Filho já está aqui. Mas antes só uma notícia da política aqui no estado do Ceará.